devido ao aumento da maldade, está falando sobre esse tempo, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim, isso significa que nós devemos ter muito cuidado para não presumir, e isso é algo muito comum hoje, não é? A gente tem que ter muito cuidado para não presumir que a degeneração da nossa cultura no fim dos tempos se deve ao fracasso da igreja em ser santa, esse é um dos grandes erros que a gente vê, todo mundo repetindo quase, as pessoas dizem, se a igreja fosse mais fiel a Deus, o Brasil ia ser diferente, se a igreja fosse mais santa, o mundo ia ser diferente, o mundo ia ser quase um paraíso, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que no tempo do fim, à medida que a igreja se torna mais como Cristo, o mundo se torna pior, não há uma ligação na Bíblia entre uma igreja comprometida e santa no Brasil e um Brasil santo, uma cultura melhor, não há, a Bíblia diz o contrário, que o amor de muitos se esfriará, tudo vai se tornando pior, enquanto a igreja brilha como luz, não há, e você tem esse cuidado para nunca presumir que a degeneração da cultura no fim dos tempos se deve ao fracasso da igreja, como que, porque a igreja está fracassando, a cultura está se tornando tão degenerada, porque a Bíblia diz que seria exatamente assim, não porque a igreja fracassaria, mas porque essa é a característica, não há promessa na Bíblia de que a santidade da igreja garantirá a transformação da cultura, às vezes as pessoas pegam alguns textos para Israel, trazem e fazem uma confusão danada, porque se o Rio de Janeiro está como está, então a culpa é das igrejas, é assim que as pessoas falam, é culpa da igreja, porque se a igreja fosse santa, então o Rio de Janeiro ia ser, não, não, é, quando Paulo diz aqui no mesmo texto, é, todos que viverem piadosamente serão perseguidos, exatamente porque há essas duas coisas acontecendo, quanto mais parecido com Cristo você for, menos o mundo te entende, não há nenhuma garantia de que a santidade da igreja garanta a transformação da cultura, vou repetir, como se a igreja fosse a reformadora do mundo, ou responsável pela pureza dos que estão mortos em delitos e pecados, mas a igreja não é, não é, isso é um evangelho centrado na cultura que vê o sucesso da igreja em um mundo amar a igreja e a igreja transformar o mundo num lugar maravilhoso, mas na Bíblia não é isso, não há promessa na Bíblia de que a santidade da igreja vai garantir a transformação do mundo, é o contrário, nos últimos dias, que é todo esse período, então, a característica é o mal aumentar, enquanto a igreja, enquanto um homem como Paulo, vai se tornando cada vez mais comprometido com Deus, o império romano dele mais, você vai ver ele dizendo, como eu fui perseguido em Listra, como eu fui perseguido em Icônio, não era um fracasso de Paulo, Listra, odiá-lo, não amar o evangelho, não era um fracasso dos discípulos terem todos sido assassinados, não é um fracasso, não é porque eles não foram o que deviam ser, então a cultura deles não mudou, não, não é verdade, era exatamente quanto mais parecido com Cristo eles eram, mais estranhos eles eram para aqueles que não eram transformados, então isso é importante, não há promessa na Bíblia de que a santidade da igreja vai garantir a transformação da cultura, e não é verdade que o mundo é como é, porque a igreja não é como é, a igreja sempre estará num processo de santificação, de transformação, cada época precisa de reforma, mas não é verdade de que o mundo é cada vez mais mal, porque a igreja não é o que ela devia ser, não é verdade que a impiedade reinava no império romano, porque a igreja de Paulo, Pedro e João não era o que devia ser.